Se nós vamos no libertar da esquerda algum dia, é claro que não, e nem deveria. A gente tem que pensar no seguinte, toda a unanimidade é burra, e haver uma antítese para toda a ideia e toda a regra que se impõe é extremamente importante. Quando você tem o branco sem ter o preto, nenhum dos dois faz sentido. Se você tem o dia sem ter a noite, nenhum dos dois faz sentido. A diferença, e aí sim pode ser esse o ponto da chave da pergunta, é que a direita não se importa com a existência da esquerda. O problema é que a esquerda se importa com a existência da direita. Por quê? Porque a esquerda não aceita contraditório. A esquerda não aceita expor ideias, discutir ideias. Ela quer impor a ideologia dela e, foda-se, é assim que eu quero e acabou. Lembre-se, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E não importa quem seja no poder, sempre vai ser assim. Um abraço e, tchau!